Oito 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 Vamos lá. I'm fine. I'm fine. Next. Poder. Não pode ser mais difícil. Não pode ser mais difícil. Seja bem. 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 Poder, por favor. Processes. Você tem que ser mais curada, mas não pode ser mais facilmente. Toda da vida. Cocina os anos. Par Z幽8. O que é isso? O que é isso? O que é isso?